Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. E o vídeo de hoje é bem mais falado do que jogado, vou ficar muito tempo na cadeira. Eu planejei sair de carro hoje para jogar, mas eu falei assim, cara, tem tanta coisa para falar. Não vai adiantar, né? Então vamos deixar para outro dia, quem sabe amanhã. Quem sabe outra semana, entendeu? Um dia para gastar gasolina não vai faltar. O bolso chora, o bolso chora, com o dinheiro que disse adeus, o bolso chora, é o hino do pobre. E começamos aqui, senhoras e senhores, com Irivelton Silva, também conhecido como Aivital Sangalo. Entenda? Nossa, vou fazer um milhão e meio de trocadilhas em cima do Aivital, você... Ou do Ivelton, você já acostume com isso, entendeu? Ontem eu fiz a Raide de Bacon das Trevas até umas horas, entendeu? Eu fiz uma live lá na Rui, também conhecida como Plataforma Roxa da... né? Plataforma da Bruxa. Eu fiz várias Raides com alguns de vocês, também alguns subs, alguns membros do canal aqui do YouTube. E, cara, eu fiz mais tentando farmar uns Candy, farmar uns Candy GG, porque eu queria muito que ele fosse um lendário que eu colocasse no level 50. Eu sei que isso é uma tarefa meio difícil, porque assim, haja passe, né? E para passe tem que ter dinheiro, para ter dinheiro tem que... né? Você já sabe o ciclo vicioso. Aí, cara, assim, de V não deu muito boa, tanto é que assim, o melhor em V que eu peguei ontem foi esse aqui, ó. 93, durante o jantar lendário, né? Durante a Hora Lendária. Tem mais umas duas, eu acho, para fazer? Ou mais uma? Ah, eu não lembro, acho que mais umas duas ou três... mais umas duas, talvez. É, Horas Lendárias, eu queria fazer todas, porque eu quero muito que... No mínimo, eu tenho pelo menos uns 100 doces GG's dele, sabe? Tudo bem, eu posso não colocar no level 50 na hora, mas uma hora eu posso colocar ele de Buddy, entendeu? E ir farmando doce GG na cima do Buddy, que também vai dar muito trabalho, porque é 20km, mas enfim. Ah, por aí vai, né? Vocês já entenderam qual que é a estratégia. Por enquanto, o melhor que eu peguei até agora do Bacon foi esse aqui, entendeu? É evitar o 9,6, e é o que tem para hoje, entendeu? O famoso é o que tem para hoje, desse por satisfeito, e nem é, nem é o 9,6 tão bom. Porque se você for ver, dar uma olhada, é 15, ou é 14, 15, 14. Ou seja, entendeu? É a fama e a fome do 15 de ataque, né, meu anjo? A gente quer 15 de ataque? A gente tem que pagar por isso. Bom, e já que a tentativa que vive o homem, senhoras e senhoras brasileiros, quando desiste, a gente já está na tentativa de hoje, entendeu? Receber aqui um convite para fazer esse Ivelto, também conhecido como Ivelto, ou Ivelte Sangalo, você pode escolher, entendeu? Vários trocadilhos que você pode fazer em cima. Então, bora fazer para a gente pegar logo aquele 100% Mude, entendeu? Pegar o 100% Objetivo, entendeu? Mas também estou aceitando doce GG acima da média, ou seja, 5. Também estou aceitando também acima de 96, 98, por exemplo. Seria muito interessante, você ignore o som do fundo, porque tem crianças aqui em casa que estão destruindo a sala, meu pai está tentando controlar o furacão, entendeu? É... é... super Nanny mesmo, entendeu? Com cantinho de disciplina e tudo mais, na base do grid. Então, você sai e ignora porque é um som recorrente, entendeu? Finge que é o som ambiente, entendeu? É o som de quem convive com criança, mas não tem muito o que fazer, né? Parar de gravar vídeo aqui não dá. E também não dá para desligar a criança, né? Se der, isso ia ser muito interessante. Bom, é aquela coisa, né? Ah, mas porque essa fome toda de Aivital, Wesley, meu Deus, Aizelto, por que você quer tanto esse bicho? Porque é um bicho muito bom, entendeu? Eu segurei o palavrão na boca, entendeu? Aquele palavrão com F, porque ele é um bicho muito F. Entendeu? Segurei o palavrão na boca. É um Pokémon que pode fazer muita coisa dentro do jogo, e eu estou querendo um dever bom, cara. Abrir segundo golpe, fazer direitinho, entendeu? E... é um Pokémon que tem muita função dentro do jogo. É aquilo que eu estava falando para vocês. Eu falei para vocês em alguns vídeos, né? Ele funciona no PVP. Inclusive, assim, eu falei em alguns vídeos, falei em live, mas ainda é uma dúvida recorrente. Tipo, ai, Wesley, qual que é o... Ai, o Ivelta é o ideal que eu uso, meus movesets ideais. Cara, o kit de moveset... Nossa, o cara colocou um... Colocaram um Infernape contra o... 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 Aivital. Então, cara, depende muito do como você vai usar ele, entendeu? Ah, eu vou usar no PVP na Liga Mestre. Ah, na Liga Mestre eu já acho que rosnado é uma boa. Você coloca rosnado, entendeu? O furacão... Desculpa, rosnado, explosão focalizada e pulso sombrio. Entendeu? Esse é um kit de moveset que eu acho que é bom para a Liga Mestre. Para a Ultra, eu acho que Lufada de Vento tem função. Até porque na Ultra, de vez em quando, na... Na... Na Ultra, lá onde tem lendário, que é onde ele joga, aparece um de planta, aparece com uma certa frequência bastante Machamp, é... Pokémon lutador. Então, assim, existe uma possibilidade de você usar lá... Ah, é... Eu posso usar furacão? Pode usar furacão, entendeu? Você pode usar o psíquico. O bicho funciona em qualquer coisa. Batalha da Equipe Rocket, ele é bom. Então, assim, como ele é um Ipil de Alga, eu estou querendo um DIV bom já para ter aqui na conta, já para estrondar. Entendeu? Eu não queria dar chance para o azar. Eu não queria esperar. Ah, não. Vamos esperar vir um... Ah, vou esperar vir um 100%. Ou, melhor, vou esperar vir um Shine para pegar o 100%. Porque aí, uma hora ele vai voltar, né? Entendeu? O Ipil vai voltar, assim como todo Pokémon volta. Ah, não. Vou esperar ele voltar para me pegar um, sei lá, um moveset de assinatura dele. Não, minha gente. Eu queria um 100% agora. Se vir um moveset de assinatura e for bom, eu taco o Temer Elite, gente. Então, a gente taca o Temer Elite, humildes. Então, assim, o melhor é conseguir o IV agora. Para depois você se preocupar com essas coisas. É, 2110. É o famoso, é ruim, mas é bom. Mentira, eu estou mentindo para mim mesmo. Na verdade, é ruim, ruim. Não é ruim, mas é bom, não. É ruim. Quer dizer, é ruim, mas é bom, porque pelo menos é os doces que eu queria, né? Me dropou três doces GG, humildes. Bom, amigo, é como eu disse para vocês. Esse vídeo é muito mais falado do que é um vídeo, né? Jogado. Então, vamos direto para a falação. E daqui até o final do vídeo é só falação, viu, meu anjo? Mas são coisas bem legais que eu acho que você vai gostar de saber. Vamos com a primeira delas. Gible. O dia da comunidade do Gible foi revelado, entendeu? Foi revelado tudo. Tudo que vai acontecer. Eu acho que isso vocês já sabem, né? E aí, assim, a gente estava especulando e uma das especulações que eu fiz foi o moveset que acabou sendo eleito. Mas vamos chegar nesse assunto com calma, né? Dia 6 de julho, vocês já sabem. Das 11h às 5h, o rolê todo. Provavelmente duas horas de evolução, tudo mais. Tem a pesquisa de campo, que você paga 1,90 aí, entendeu? Na verdade, aqui está 1 dólar, mas é 1,90 no preço equivalente da moeda do mundo, né? Na sua moeda low card. Então, a nossa aqui é 1,90. Então, aquela pesquisa, aquele passezinho rosa, 1,90, humilde. Sempre vale a pena pagar esse 1,90. Sempre uma pesquisa de campo que vale a pena. 3 vezes de XP para o Capture. Então, assim, você liga o Loki Egg e vai. Entendeu? O que é bom, porque já é um Pokémon que você vai querer capturar mesmo. O incenso vai durar 3 horas, essa coisa toda. E o Garchomp, que é a evolução final do Gible, vai aprender o poder da Terra. O que deve colocar o Garchomp aí como um dos melhores do tipo Terra, como ele já era. Ele já era um dos melhores do tipo Terra para você ter. Entendeu? Já era um bicho extremamente apelão, do tipo Terra com terremoto. Agora, com o poder da Terra, isso dá um... Dá uma cerejinha do bolo para ele, entendeu? Porque, se eu não me engano, eu posso estar errado isso aqui, eu vou até dar uma olhada depois, com mais calma. Se eu estiver errado, depois eu corrijo aqui, tá? Se eu não me engano, é 1 a menos de energia que ele leva para o terremoto. 1 ou 2 a menos. Então, assim, na teoria, dentro do PVP, seria tipo 2 ou 1 Mud Shot a menos que você teria que dar. Mud Shot é o tiro de lama, né? Que você teria que dar para poder carregar o poder da Terra. Aí, aí você me pergunta, Wesley, é bom? É ótimo, mas é muito bom. Um dragão seria melhor? Não, um dragão seria bom, mas lembrando que o Garchomp tem Step porque ele é metade dragão, metade Terra, né, meu anjo? Então, tá tudo certo. Não tem problema não, minha gente. Relaxou. Relaxou. Vai ser um dia da comunidade aproveitável pelo Moviset e pelo Pokémon em si, porque eu sei que você tá louco, sedento, seco, desdratado por um Ghiboshine, entendeu? Mente pra mim, não. Meninas, crianças, eu tô num fogo hoje. Eu tô assim, eu tô estudando a possibilidade de comprar um incenso de maracujá, um negócio de erva doce, um negócio que acalme, entendeu? E colocar em pontos estratégicos na sala que é pra ver se dá uma acalmada na criança, entendeu? Eu não tô nem falando assim, ah, você vai dopar a criança com incenso de maracujá. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Eu tô tentando acalmar o ambiente. Porque se você chega na sala, você já chega à excitação, parece que você tomou um copo de café. As crianças têm essa energia, entendeu? Eles disseram ontem pra mim, eu falei assim, Wesley, se a criança tá baguncada, é sinal de saúde. Mais saudável ela fica. Hum, quebrou a televisão, tá saudável. Remanejamento de custo, entendeu? Você, o custo que você usar no hospital com a criança, você compra uma TV nova. Tá, eu gastei 30 segundos do vídeo falando sobre os meus sobrinhos. Me deixa. Tem dois ataques aqui que vão entrar dentro do jogo. Um deles é o Fire Wind, e aqui tem algumas traduções, o pessoal do chat, algumas traduções, né? O pessoal do chat ontem da Twitch me ajudou com essas traduções. E aí tem duas, que era Vento de Fada, que eu já acho uma tradução bem meh, e Vento Encantado, que essa aí ganhou meu coração, entendeu? Vento Encantado é God, entendeu? Então vamos chamar de Vento Encantado, que eu achei melhor. Eu que decido, eu sou da Pokémon Company. Vento Encantado oficialmente. Pronto, acabou. Vento Encantado é um moveset do tipo Fada rápido, que vai entrar no jogo. E aí, cara, assim, muita gente ontem, assim, também no Instagram também, entrou em contato, falou assim, você viu lá que minerar, minerar é a palavra que eu queria falar, e acharam um moveset novo, Vento Encantado, Vento de Fada, Fire Wind, pô, é a vez dos urnas, agora vai, não sei o quê. Então, meu anjo, não vai não. É, desculpa jogar esse balde de água fria na sua vida, mas os urnas não aprendem, tá? Os urnas não aprendem esse golpe, os urnas continuam na mesma, tá, meu anjo? Continuam na mesma, nada mudou. De novo, guys, o moveset que pode realmente mudar a realidade dos urnas de alguma maneira, de algum jeito, é o terreno místico, entendeu? E se ele chegar no Pokémon com um moveset rápido, se ele chegar com um moveset rápido, aí talvez os urnas tenham alguma chance de ser um Pokémon útil do tipo Fada, tá bom? Mas é só esse moveset, porque é o único que ele aprende na tipagem Fada que pode ter uma certa relevância, entendeu? Isso e também se Geomancia for um moveset tão bom que o moveset rápido não vai fazer tanta diferença, entendeu? Aí, o que eu acho muito difícil, porque o double moveset é sempre o essencial. Já no PVP, a selva é outra, entendeu? No PVP tem muita possibilidade de você colocar um moveset que não é bem da tipagem do Pokémon e conseguir fazer funcionar, entendeu? Mas nas raids é muito mais difícil disso acontecer. Por isso que o Zernas precisa urgentemente no terreno místico com um moveset rápido pra ele ser útil. Agora, esse segundo moveset aqui, esse Firely Dance, esse segundo moveset, esse Firely Dance, é um moveset de assinatura da Volcarona, que é um dos pokémons mais queridos da quinta geração, geração de Nova, e também um dos mais fortes, entendeu? Ele é tão forte, o Volcarona, que ele tem uma chance, dependendo de como ele chegar no jogo, de ser um dos melhores tipo Fogo do jogo, atacantes do tipo Fogo, e também um dos melhores atacantes do tipo Inseto. Aliás, ele é bem fácil dele se tornar o melhor atacante do tipo Inseto, dependendo do kit de moveset dele, de como ele chegar no jogo bonitinho e tal. Eu já falo desse jeito porque tem uma possibilidade de mudar, porque por mais que esse golpe de assinatura tenha sido colocado dentro do kit de moveset dela, dentro do código do jogo, tem uma possibilidade dele não chegar no jogo dessa forma, entendeu? Sempre tem essa possibilidade. Tipo, já houve casos em que, sei lá, 30 minutos antes de entrar no jogo um pokémon, eles mudaram o kit de moveset. Então, pode acontecer de tudo. Então, é bom falar já como uma especulação e não como uma certeza de que vai chegar desse jeito, entendeu? Às vezes, eles estão só inserindo essa possibilidade dentro do código pra depois lançá-la com isso ou não. Vai saber. O fato é que demorou, porque esse pokémon aqui, ele tá há anos sendo desesperado, o Nova já chegou há anos dentro de Pokémon GO e a Vocarona, filho, tá só aí, ó. Quando é que eu entro? No mapa? Tô aqui no código sozinha, gente. Todo mundo de Nova já foi. Só sobrou Arceus aqui que tá esquecido no churrasco também, Keklin, que tá ali lá, triste, chorando em posição fetal no banheiro porque nunca entrou no jogo. Mas o fato é que se esse Movistar entrou no código do jogo, tem uma possibilidade dele entrar dentro do jogo e a Goalfast seria, na minha opinião, um jeito legal de você inserir esse pokémon dentro, entendeu? De você colocar esse pokémon dentro do jogo. Mas eu não sei, entendeu? Essa é só uma especulação. Pode ser que sim, pode ser que não. A Goalfast era um evento perfeito pra ele entrar, mas ao mesmo tempo não, porque tem uma série de outros pokémon interessantes que podem... que não aparecem com tanta frequência que a Goalfast pode valorizar, como o próprio Deino, por exemplo, ou Axio. Então vamos descobrir quando a Goalfast chegar. Por falar em Goalfast... Outra coisa que foi encontrada no código do jogo, meu anjo, foi a data oficial da Goalfast, entendeu? Ah, é aquela coisa, pessoal. Isso aqui é mineração de código. Isso pode mudar, dependendo. Eu acho mais difícil essa data mudar porque é uma coisa que eles planejam há muito tempo atrás, entendeu? Então, por exemplo, quando acabou a Goalfast 2020, muito provavelmente, eles já estavam em cima da Goalfast 2021, já planejando em cima e montando o calendário pra esse ano, entendeu? Basicamente, são linhas de texto, entendeu? Então, linhas de texto eles conseguem encontrar essas informações. Então, apareceu lá, né, na mineração, que dia 17 de julho e dia 18 de julho teremos a nossa famigerada Goalfast e a expectativa aqui do Brasil é pelo preço do ingresso. A gente vai saber se a Nayant que houve de fato a comunidade latino-americana agora, entendeu? Porque, ah, ué, esse movimento, essa carta toda que fizeram deu em nada. É pra essa Goalfast que a gente vai saber se deu em nada ou se deu certo, entendeu? É pra esse evento. É pra essa Goalfast que a gente vai saber se deu certo ou não em nada. Olha, pelo evento do mês de maio, pela uma série de coisas que aconteceu no jogo nesse mês, assim, que eles ouviram bastante coisa, eu acho... Eu acho que a gente pode ter uma surpresa boa, cara. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa muito boa, entendeu? Sei lá. Eu tô chutando aí o ingresso de 30, 40 reais se eles ouviram a comunidade. Se eles não ouviram a comunidade, aí, né, 70 é o limite, né, Mojo? Além disso, temos também novas coisas no GBL, como essa Copa Element Cup, que deve ser uma Copa baseada em elementos. Então, eu tô pensando assim, só pelo nome, eu puxei elementos da natureza. Então, eu pensei que talvez seja uma Copa focada em elementos assim, entendeu? Tipo, fogo, água, vento, terra, eu demorei pra falar porque eu tava tentando lembrar dos elementos do Avatar, a lenda de Aang, entendeu? Então, é bem um evento por aí, entendeu? Eu acho que deve ser uma Copa sim. Não tem nenhuma informação, é só o machismo meu mesmo. E tem uma quest também, né, que é de Pokémon Take a Snapshot of Eevee in the Wild. É tipo, né, vou tirar uma foto do Eevee na natureza por aí, uma nova quest. Então, essa é uma quest que eu acho que é um pouco puxada pro Sylveon também, né? Até porque o Sylveon vai chegar no jogo e é um jeito de você colocar o Eevee mais próximo dos treinadores, até porque tem muito treinador que começou depois. Você tem que sempre dar essa chance pra um cara que não fez de outra comunidade do Eevee, que não tá desde o começo do jogo. Porque assim, quem tá desde o começo do jogo e não parou de jogar, sei lá, pelo menos mais de 1500 de Eevee tem, entendeu? Então, mas não é todo mundo que tem, né, é o famoso frase de mamãe. Talvez você não seja todo mundo. Uma outra coisa também que apareceu no código do jogo que eu acho interessante falar é que alguns Pokémon ganharam uma certa dificuldade na hora de você conseguir capturar eles. Então, entre os nomes aqui, Tangela, Sidra, Snubble, Grambu, Kingda, Torshiki, Combus, Ken, Blaziken, Putiena, Maitiena, Makuhita, Hariyama, Electric, Manectric, Star Star, Ravie, Starraptor, Bidoof, Bibarel, Skorupi, Drapion e Tangroach. Esses Pokémon, se você achar ele selvagem de alguma maneira, eles podem estar um pouco mais difíceis de capturar. Ou seja, eles podem estar mais agressivos. Pulando mais, rebatendo mais a Pokébola, saindo mais da Pokébola. Alguns desses Pokémons mudaram, principalmente por causa da versão Shadow deles. Eu não sei direito como é que... nunca entendi direito como é que eles fazem esse cálculo e esse parâmetro. Se é por raridade, ou se é pela natureza do Pokémon, que originalmente ele é mais agressivo, ou se é por chances de captura, entendeu? Ou se é simplesmente pela... sei lá, pelo poder do Pokémon, se é a terceira evolução. Ou seja, a terceira evolução é mais agressiva e tal, fica rebatendo mais a Pokébola, pulando feito um saci-pederê, essas coisas todas. Eu nunca entendi esse cálculo exato, mas esses Pokémons que eu mencionei aqui mais cedo estão um pouco mais difíceis de capturar agora se você achar ele selvagem de alguma maneira. Parte disso é por causa da versão Shadow deles dentro do jogo. Vai tentar entender, né, qual que é esse cálculo. Se alguém entender esse cálculo, coloca aí nos comentários que é questão de curiosidade mesmo. Não tem nenhuma informação aqui de Pokébola. Eu falo, ai meu Deus, é imprescindível. Só pra saber mesmo como é que é. Avisei vocês, né, que o vídeo ia ser muito mais falado do que jogado. E foi. Fiz uma raid hoje. Gameplay goals. Uma raid stonks. Mas é isso, amigos. Vocês entenderam também o porquê, né? Porque tinha uma série de informações pra falar com vocês e eu joguei todas elas interessantes, entendeu? Então eu quis comentar com vocês sobre a GoFest é um assunto que talvez eu deva tratar melhor em outro vídeo quando sair mais alguma informação pra fazer análise e tudo. Porque eu acho que tem muito Pokémon que tem o potencial de entrar na GoFest. Já falei até alguns aqui, tipo o Deino, eu acho que é um Pokémon. O próprio Larvesta, a Volcarona, enfim, a linha evolutiva da Volcarona também acho que é um que pode entrar. Então, talvez nos próximos vídeos eu analise com um pouco mais de calma o que pode chegar na GoFest, que pode ser legal pra sua conta e que pode justificar, inclusive, a compra do seu ingresso. Então, GoFest é um assunto à parte que a gente para analisar com calma depois. Mas, amigos, esses quatro vídeos que vocês estão vendo aí na tela servem pra vocês maratonarem o canal nas minhas redes sociais que estão na descrição. Eu interajo com vocês bem mais pelo Twitter e pelo Instagram. Você pode me seguir também na plataforma de lives também, a Twitch. Lá eu faço lives de Pokémon GO e também de outros jogos também. E também, em domingo, tem o Domingaz, que é um quadro onde eu troco ideia com vocês sobre tudo que vocês quiserem conversar. Um grande abraço pra todo mundo. A gente se vê no próximo... No próximo domingo, não. Próximo vídeo. E é isso aí, bicho. Até mais. Morou? Brasa, mora. Gira dos anos 70. Você que é jovem não vai entender. Nem eu entendo. Nasci nos anos 90.